A Polícia Militar prendeu na noite de ontem o Ilha Evangelista dos Santos de 20 anos, um velho conhecido da APM por envolvimento em diversos crimes de roubos e furtos em Tailândia. É noite de quinta-feira e a Polícia Militar está em ação aqui em Tailândia. Nesse momento, um acusado de cometer vários assaltos, roubos e furtos aqui em Tailândia, identificado como Corujinha, um velho conhecido da APM em nosso município, foi entregue aqui para a Polícia Civil. Corujinha, ele está aqui dentro e já foi apresentado pelo Coronel, Tenente Coronel Correia. Nós vamos conversar nesse momento com a Polícia Militar para saber como é que foi que se deu a prisão do Corujinha, que já não aguenta mais, ninguém já aguenta mais o Corujinha aqui em Tailândia de tanto assalto, furtos e roubos que ele vem cometendo. Além disso, na hora que ele viu a Polícia Militar, ele tentou se esconder, sabe aonde? Em cima de um pé de manga. Vamos saber com detalhes agora com o Tenente Coronel Correia. Não é há vários dias, eu acredito que há vários meses a gente vem recebendo reclamação dele. Infelizmente, nós não conseguíamos pegar ele no flagrante, mas hoje foi diferente, hoje ele estava portando uma arma de fogo, onde ele avistou a viatura e correu, se empreendeu pulando vários e vários quintais, mas nós fizemos o cerco e pegamos ele. É quanto mais, quanto mais, pela madrugada a população mandar mensagem para o telefone do funcional reclamando do Corujinho, que ele não tem jeito, na verdade ele entrou no mundo das drogas e para sustentar o vício dele sai roubando, furtando todo mundo, toda a população. Eu acredito que semana passada, retrasada, ele roubou uma moça, um celular, um iPhone e foi pego e foi recuperado de novo. Diante da atitude suspeita, os PMs iniciaram um cerco ao acusado, que foi localizado em cima de um pé de mangueira. Isso, ele estava em um bar, próximo a um bar, ele entrou pelo bar, saiu pelo quintal e saiu pulando vários quintais. E ele se escondeu em um pé de mangueira, escureceu e ele ficou lá. Só que graças à ajuda da população, de algumas pessoas que estavam ali próximas, nos informaram de onde ele estava e onde nós fomos lá e verificamos ele que ele estava lá nos altos, no pé de mangueira, onde pedimos para ele descer, ele tentou resistir a alguma coisa, mas logo em seguida ele desceu e foi encontrado com ele uma arma de fogo, de fabricação caseira. Corujinha nega que a arma pertence a ele. Estou me acusando aí, mas não tem nada a ver dessa arma aí não. Eu falo já, sabe? Para o tenente-coronel Corrêa, comandante da PM em Tailândia, os argumentos dele não convencem, mas agora está à disposição da justiça. A verdade já vem cometendo crime, segundo alguns informes, desde os 11, 12 anos de idade e já está na maioridade agora. E isso aí pode ter certeza que é só uma encenação, tá? A gente já conhece ele de muitos e muitos carnavais.